E aí, valeu? Véi! E aí, beleza? Beleza. Bom, nós terminamos a parte de introdução à química e agora a gente vai começar a aprofundar mais nas partes teóricas, nas partes microscópicas do universo químico. Nós iremos começar a falar a partir dessa aula sobre os modelos atômicos, a estrutura de um átomo, o que é um átomo, qual é a ideia, como surgiu essa ideia de átomo, certo? E para falar sobre o átomo, a gente vai ter que descobrir e usar um pouco, às vezes, a imaginação e algumas ilustrações. Até porque ninguém e nenhum cientista até hoje conseguiu observar um átomo. A gente só faz vários experimentos para ter ideia de como é o seu mecanismo, como ele funciona, como é o seu núcleo e como é a sua toda parte reacional. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Para falar sobre teoria atômica, a gente tem que voltar na história. 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, eles começaram a ter uma dúvida, uma indagação. Do que será que é feito tudo o que existe? Do que é feito a matéria? Bom, dois filósofos, um chamado Demótico e outro chamado Leucipo, chegaram à conclusão que a matéria era formada por pequenininhas partículas, partículas indivisíveis. O fato dessas partículas serem indivisíveis fez com que eles chamassem essas partículas de átomo. E foi a primeira vez que surgiu a palavra átomo. A palavra átomo, ela quer dizer indivisível, não divisível. Se deporou o seu texto, hein? Muito bom, hein? Essa ideia do Leucipo e do Demócrito, ela não foi bem aceita na sociedade. Por quê? Porque não tinha embasamento científico, não tinha base teórica e não tinha aquela toda ênfase que precisaria ter para constituir uma verdade absoluta. O que aconteceu? Essa teoria ficou parada por quase dois mil anos, às vezes um pouco mais que dois mil anos. Por quê? Porque teve muitos fatores históricos envolvidos. Por exemplo, teve a Idade das Trevas, que foi quando a Igreja Católica comandava tudo e não tinha liberdade de pensamento. Depois disso tudo, veio a Reforma Protestante, veio o Iluminismo e deu toda liberdade para toda a ciência começar a descobrir e começar a trazer os benefícios para a sociedade em questões científicas. E essa parte começou a ser estudada de novo, que a gente chama de Teoria Atômica. Temos aí várias evoluções de modelos que a gente vai citar ao longo de algumas aulas. A partir do Iluminismo, surgiu uma corrente científica que pregava o empirismo e o racionalismo. Eles faziam experiências e tentavam explicar essas experiências de uma forma racional, não mais mítica. E aí que começa a Química Moderna do jeito que a gente conhece ela hoje. E alguns cientistas daquela época, eles eram químicos, físicos, matemáticos, biólogos, escultores, pintores e por aí vai. Uma série de ciências, todas juntas, em uma pessoa só. Normalmente a pessoa descobria para vários cantos e pesquisava muito. E uma dessas pessoas é o John Dalton, o cara pioneiro que começou a Teoria Atômica no tempo moderno nosso. O que ele falou? Se baseando nas leis ponderais, as leis de Proust, de Lavoisier e a própria lei de Dalton, ele começou a descrever como que seriam as partículas que formavam a matéria. Ele voltou naquela teoria lá atrás de Demócrito Leucipo, na Teoria Atômica. E aí ele lançou um modelo atômico descrevendo como seria esse átomo. Agora a gente vai falar sobre as características desse átomo para você. Os átomos descritos por Dalton tinham algumas características. Primeiro, toda a matéria era formada por átomos. Tudo que possui massa, que ocupa volume, é formado por esses átomos, que são pequenas partículas. E essas pequenas partículas, de acordo com Dalton, eram maciças. Ou seja, o átomo é uma partícula maciça, não é oca. Ela é totalmente preenchida. E ela também era uma partícula indivisível. Ou seja, impossível de ser quebrada. O Dalton também falou, nas suas conclusões, que átomos idênticos formam um elemento. Tá bom? E átomos diferentes formam elementos diferentes. E por fim, Dalton concluiu que, em reações químicas, acontece a união ou a separação desses elementos que são formados por esses átomos. Beleza? As teorias de Dalton, elas foram baseadas nas leis ponderais. Principalmente na lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier fala que numa reação química existe conservação da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, na hora que acontece uma reação química, os mesmos átomos que você tinha no início, são os átomos que tem no final. Foi daí que ele teve a ideia de que os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, que eles permanecem no início e no final de uma reação química. E sobre essas leis, tanto de Lavoisier quanto de Proust, você vai encontrar na descrição do vídeo aqui, tá? A gente vai deixar links para que você possa aprofundar e se basear mais ainda nessas leis químicas. Mais pra frente, quando a gente for falar sobre cálculos tecnométricos, a gente volta a falar sobre essas leis. E na próxima aula, nós iremos continuar falando sobre os modelos átomos. Qual que é o próximo? É o JJ Thompson. Pra você que tem prova amanhã, lembre sempre de dar o like no nosso vídeo, tá? Porque sem o like, o que acontece? Nosso canal acaba. E se acabar? Ele vai sair mal na prova. Tá vendo? Cadê o seu like? Cadê o seu like? Ajuda a nós. Cadê o seu like? Cadê o seu like? Ajuda a nós. Aqui no canal. Química simples. É nóis na fita. Vamos balburdear. E aí Ajuda